E a partir de hoje o programa de rádio A Voz do Brasil passou a ser transmitido também em vídeo pela internet. O endereço é este que está na sua tela. O programa especial desta quarta-feira teve a participação do ministro da Saúde Alexandre Padilha e da ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, como entrevistados. Lançado há mais de 70 anos, A Voz do Brasil traz notícias sobre os poderes executivo, legislativo e judiciário, além de informações produzidas pelo Tribunal de Contas da União. Em 1995, A Voz do Brasil entrou para o Guinness Book, o livro dos recordes, como o programa de rádio mais antigo do Brasil. A Voz do Brasil vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 19h.